Música Então oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sabrina Eu sou a Beatriz E esse aqui é mais um videozinho para o ano de semana Um videozinho especial da semana do Darwin Bom pessoal, Charles Darwin, ele foi considerado o pai da biologia E ele é considerado isso porque ele é responsável pela criação de uma das principais teorias Que é a teoria da evolução Mas aí você deve estar se perguntando o que é a evolução Evolução nada mais é do que a adaptação dos seres E é um pouquinho antes lá no século XIX Quando começou toda a questão da teoria Ele tinha muitas ideias Só que nem todas as ideias eram comprovadas Porque ele não tinha recursos suficientes naquela época Alguns séculos depois essas teorias foram comprovadas Ou seja, o cara lá do século XIX estava completamente certo, tudo bem? Mas é importante lembrar que a ciência lá foi sustentada através de evidências Então uma das áreas para a gente analisar todas essas evidências Nada mais é do que a paleontologia Então em algum momento da nossa linhagem evolutiva A gente conseguiu perceber, os pesquisadores aliás conseguiram perceber Que em algum momento eram os quadrúpedes Com o passar do tempo nos tornamos bípedes E é por isso que estamos aqui hoje, tudo bem? Só que uma questão muito importante é que isso não acontece em uma noite de brilhia A evolução é constante Inclusive ela está acontecendo nesse exato momento com todos os seres do nosso planeta Beleza? Vocês já devem ter ouvido também que somos muito parecidos com os chifãs estes Com os grandes primatas não-humanos Isso significa que na nossa linhagem evolutiva também Nosso ancestral é em comum Em algum momento da história Uma parte desses ancestrais foram por uma determinada região E outra galera continuando no mesmo espaço Então as expressões ambientais foram diferentes O ambiente que eles estavam foram modificados de uma maneira diferente E por isso nos tornamos também em espécies diferentes Bom pessoal, outro tipo de evidência que a gente pode utilizar Para conseguir comprovar essa teoria da evolução É a questão das anatomias comparadas Dos seres vivos, certo? Então a gente tem três conceitos básicos Para conseguir entender o que é essa anatomia comparada Um deles é a homologia Então a homologia é quando dois indivíduos Eles possuem características Que tem um desenvolvimento embrionário e evolutivo semelhante Mas que essas características tem funções diferentes Então é só a gente pensar, por exemplo, na asa de um pássaro E na nadadeira de uma baleia Tudo bem? Outro conceito que a gente pode utilizar É o de analogia Então estruturas análogas É quando dois indivíduos possuem essas estruturas Que não tem um desenvolvimento embrionário semelhante Mas elas tem funções semelhantes Ok? Então, por exemplo, a asa de novo de um pássaro E a asa de uma mosca Beleza? Outro conceito também é o de homoplasia Então homoplasia é quando dois indivíduos possuem estruturas Que são semelhantes Mas quando a gente vai ver uma árvore evolutiva O cestral, como o mais recente desses dois indivíduos Não possuía essa estrutura Então é só a gente também pensar na questão do tubarão e do golfinho O tubarão, ele é um peixe, certo? O golfinho é um mamífero Mas os dois têm uma estrutura muito parecida Então mais uma das evidências da nossa querida genética Então iremos falar sobre biologia molecular Então a gente tem que pensar aí Longe das características macroscópicas Então quando a gente vê a carinha de um bichinho E a carinha do outro É um pouquinho meio complicado a gente pensar nas semelhanças entre eles Então a gente pode fazer isso agora Porque a gente vai precisar da imaginação de vocês Então vamos lá Vamos colocar um humano do lado de um rato Olhando aí pro rostinho de cada um deles Vai ficar um pouquinho complicado entender Quais são as grandes semelhanças entre eles Só que na verdade se a gente for um pouquinho mais pra baixo No mundo microscópio, nanoscópio, por aí vai A gente vai conseguir compreender através do DNA Da genética deles, do genoma Que eles são bem semelhantes Então nós e os ratinhos compartilhamos aí uma porcentagem de 92% do mesmo genoma Tudo bem? E assim acontece com outros DNAs Inclusive com outros animais seres vivos Inclusive com as plantas Que são aí de 18% Então se a gente começar a analisar tudo isso daí Vai ser impossível Ou completamente raro Encontrarmos que vai Alguma espécie Que não tenha um DNA semelhante com outra espécie Então isso não leva-nos a acreditar na famosa frase de Lavoisier Que na natureza nada se cria Nada se perde Tudo se transforma Bom gente, então essas foram algumas evidências Que a gente conseguiu comprovar essa teoria do Darwin Mas além dessa teoria É muito importante a gente também entender Que existiram outras teorias antes dele E depois também Tudo bem? Então a primeira que a gente pode citar aqui É a do fixismo Que diz que Todos os animais que existem hoje Por exemplo Eles sempre existiram E sempre foram desse jeito Eles não sofreram nenhuma modificação Depois a gente pode falar um pouco Sobre a teoria do Lamarck Que tem a questão da lei do uso e desuso E da transmissão de características Então pro Lamarck Quanto mais um animal Um ser vivo Utiliza um órgão Ou estrutura Mais essa estrutura vai se desenvolver E ela vai ser passada de geração em geração E a gente tem a teoria do Darwin No Darwinismo Que vai falar da questão da seleção natural Então a seleção natural nada mais é Do que o indivíduo se adaptar Ao meio ambiente em que ele está inserido É mais uma questão de O mais adaptado sobrevive E não o mais forte Necessariamente o mais forte Como a gente está acostumado a ouvir E por fim A gente vai ter a questão do Neo-Darwinismo Então Neo é novo Darwinismo Darwin Então é como se fosse uma nova Formulação da teoria do Darwin Que é basicamente a mesma ideia Só que acrescentando a questão da genética E dessa transmissão Genética dos descendentes Aí na evolução Se você achou interessante Todo o assunto relacionado às teorias Fique ligado que logo menos Vai ter um vídeo especialmente Sobre esse assunto Bom pessoal, então foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de compartilhar com seus amigos E de deixar um like Tchau 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 Tchau